As piores situações, as situações mais dramáticas que você encontra na sua vida, ou que você vivencia na sua existência, elas têm o intuito do seu crescimento, têm o intuito do seu aprendizado. Existe uma ferramenta, uma força, da qual nenhum de nós pode dispor no intuito de nos ajudar a solucionar vários problemas da nossa vida, a nos tirar de situações que muitas vezes nós nos encontramos, seja de estados emocionais, seja de circunstâncias externas, enfim. Mas existe uma ferramenta, uma força, que é a sua força espiritual, que quando você acessa ela, quando você dispõe dos recursos que ela pode te ofertar, você naturalmente obtém resultados absolutamente incríveis na sua vida. O que acontece? Nós temos esta energia, esta força espiritual dentro de nós. Existe no nosso entorno este poder espiritual, que muitos de nós chamamos de Deus, personificando esse poder espiritual, chamamos de força de amor, eu gosto de chamar da força do amor. Existe o divino, o universo, enfim, várias pessoas usam diversos nomes para ressignificar ou para denominar a mesma coisa. Na verdade, nada mais é do que um grande centro de energia, um grande centro de força, uma consciência divina pela qual você está ligado a ela. através da sua força espiritual, você é a unificação desta força, dessa consciência divina de Deus, enfim, você é uma unidade disso. E existe essa força, essa chamada mente estática. Ela só pode operar as coisas através de você. Você é o canal para que esta força divina possa realizar os seus intuitos, os seus desejos de ajudar a humanidade no seu caminho de evolução, no seu caminho de crescimento. E quando nós nos conectamos a essa força, quando nós nos permitimos nos tornar canais de uso desta força, dessa mente estática de Deus, quando nós dispomos o nosso corpo e a nossa mente para que esta força possa operar através de nós, para que nós possamos realizar melhor os nossos trabalhos, para que nós possamos harmonizar os nossos relacionamentos, para que nós possamos amenizar as nossas dores ou ter um maior entendimento, entender o significado profundo dos momentos que muitas vezes nós passamos e que nós não entendemos o porquê de tanta dificuldade, de tanta dor. Quando nós nos conectamos a essa força, esta sabedoria vem até nós. Muitas vezes isso nos gera clareza do porquê nós estamos vivenciando isso. Muitas vezes isso nos dá força para que a gente possa conseguir sair de certas dificuldades de estados emocionais que nós nos encontramos. Muitas vezes isso nos gera a energia e a vitalidade suficiente para vencer as barreiras das dificuldades profissionais e de ordem financeira que nós estamos vivendo. Ou seja, existe um apoio, existe uma força, existe um poder espiritual que está dentro de nós e que está fora de nós, que nós temos que fazer esta ligação, porque quando nós conseguimos nos conectar a esta força, a esse poder, e eu não estou falando aqui de religião de forma nenhuma, eu estou falando de espiritualidade, ou seja, a ligação da força de energia espiritual que existe dentro de você e que existe fora e que está em volta de todos nós. Você pode usar isso encaminhado ou encaminhada pela sua religião, ou você pode, inclusive, usar isso encaminhado pela ciência. A explicação dada pela física quântica de como nós estamos vivendo num emaranhado de energia serve para o mesmo intuito. No final das contas é você se abrindo e se conectando para receber a energia, a força, a vitalidade, a intensidade desse poder espiritual que está no entorno de todos nós. Quando nós dispomos desse recurso, nós ganhamos uma força, nós ganhamos uma fé, nós ganhamos uma confiança, nós ganhamos uma clarividência, no entendimento das situações que nós estamos vivendo, nós ganhamos a abertura de novos caminhos, nós encontramos com pessoas, com situações que muitas vezes vão nos ofertar justamente soluções que nós não estávamos conseguindo encontrar sozinhos. existe todo um movimento que é feito a nosso favor quando nós nos dispomos e somos generosos no intuito de nos conectar a essa força. Essa força não quer ficar vendo você sofrer, não quer ficar vendo você passar por dificuldades. esta força, teoricamente, te gerou a vida. Ou seja, você é fruto desta força de amor perfeito que está no entorno de nós e que só quer ver você continuar o seu caminho de crescimento e de evolução. quando nós nos isolamos dentro de nós, quando nós ficamos presos pelas amarras criadas pela nossa mente e pelo nosso ego e nos isolamos desta força, desse poder espiritual que está no entorno de todos nós, muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade e, claro, muita... enfim, nós não encontramos, às vezes, a força e a vitalidade necessária para que a gente possa se livrar ou fazer com que a nossa vida se abra, com que a gente encontre caminhos de felicidade, caminhos de luz, caminhos de harmonia, caminhos em que o amor toma conta de cada um de nós e começa a operar certos milagres, ou coisas que nós consideraríamos milagres, mas que nada mais é do que esta força de energia, de amor, operando junto a nós, em harmonia a nós. E como esta força de amor gerou a sua vida, ela vai abrir os seus caminhos, ela vai te dar recursos para você poder obter resultados melhores. Não existe ser humano nessa terra que não tenha tido resultados maravilhosos nessa vida, em detrimento à felicidade, ao amor, à prosperidade, a tudo que existe de melhor nesta vida, que não fez uso desta harmonização com esta força poderosa de amor que está no entorno de todos nós e que nos gerou a vida. Não existe ser humano nessa terra que não tenha encontrado o caminho da felicidade, da paz, da harmonia, do equilíbrio emocional, que não tenha disposto desta força de amor que é inerente à existência de todos nós, que está dentro de você e que está no nosso entorno. Quando você faz uso dessa principal força de amor, os caminhos serão abertos, as soluções virão a seu encontro, você ganhará muita força nas suas atitudes, nas suas decisões e na sua tomada de ação. O que acontece é que muitas pessoas confundem, na verdade, a conexão com esta força poderosa, a inação, a não-atitude, ou seja, esperam que esta força os pegue do lugar em que elas estão e os levem para onde elas desejam ir. Não funciona dessa forma. Cada um tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o seu trabalho de buscar, de querer, de caminhar, de se pôr em movimento, de entrar em ação, de ir buscar as suas soluções e esta força poderosa, quando você está em conexão com ela, vai te ajudando, vai te encaminhando, vai te iluminando o caminho, te iluminando a mente, te dando clarividência no entendimento das situações que você está vivendo, por que você está vivendo aquilo. Não existe absolutamente nada que aconteça na sua vida que seja à toa. Nada o que acontece na sua vida é à toa. Tudo é feito para que você continue o seu processo de crescimento e de evolução. Tudo o que acontece, cada pessoa que você encontra na rua, cada conversa que você tem, quando você acorda e sente vontade de fazer uma coisa ou sente vontade de fazer outra coisa, tudo tem um fundamento harmônico no intuito de te fazer entrar num processo de crescimento e de evolução. Os piores problemas que você enfrenta, as piores situações, as situações mais dramáticas que você encontra na sua vida ou que você vivencia na sua existência, elas têm o intuito do seu crescimento, têm o intuito do seu aprendizado, têm o intuito do seu fortalecimento em amor. É ações que acontecem que têm fundamentos espirituais para que você possa desenvolver o amor que você deve sentir por você, o amor que você deve sentir pela sua vida e o amor que, consequentemente, você vai transbordar para as pessoas no seu entorno. Tudo é fundamentado no amor próprio. Quando você passa a se amar, quando você passa a se respeitar e quando você passa a ter respeito e amor por esta força que está no entorno de todos nós, você ganha uma vitalidade, uma força para a resolução dos seus problemas que você não acredita. Tudo está fundamentado na força do amor. A força do amor é o que te une a esta força espiritual que está no entorno de todos nós. Não existe ser humano nessa terra que tenha encontrado um bom caminho, que tenha se livrado de pesos, angústias, depressões, enfim, todo tipo de defeitos de funcionamento humano que não tenha de alguma forma se conectado a essa força e tenha sentido dentro de si uma nova vitalidade, um novo estado de harmonia, um novo estado de paz. Quando a gente se ama nós já estamos nos conectando a essa força espiritual. Quando nós temos respeito por nós, quando nós cuidamos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós já estamos nos conectando a essa força espiritual. Você pode fazer isso sem precisar entrar em contato com nada daquilo que você acredita ou que você aprendeu que você deveria fazer para que você se conectasse a essa força de amor. Na verdade, essa força de amor pode ser criada dentro de você e ela deve começar dentro de você. Você se amando, você se respeitando, você cuidando de você, você fazendo coisas que possam despertar a felicidade, a alegria, a paz, a harmonia dentro de você. Você evitando a crítica, o julgamento, o apontamento de dedo, não só para você como para outras pessoas também. Você quando evita botar a pedra da culpa nas suas costas e no seu coração, quando você evita também culpar as pessoas, quando você consegue ter amor o suficiente por você para perdoar o outro, para perdoar outras pessoas porque você não quer ficar carregando o não perdão dentro do seu coração, quando você age com generosidade, com compaixão, com amor, com empatia para com as pessoas que estão à sua volta, tudo isso são trabalhos que despertam dentro de você esta conexão com a força espiritual que está no nosso entorno. Quando nós temos empatia e compaixão com o universo, ou seja, paramos de reclamar das nossas vidas, paramos de ficar lamentando a nossa sorte, paramos de ficar nos tratando como vítimas, como reféns de má sorte, como se nós fôssemos julgados por Deus que gostasse de ver qualquer um de nós arrastando as dificuldades aí das nossas vidas pela nossa vivência fora, quando nós simplesmente agradecemos, agradecemos o sol que nasce e que nos aquece e nos ilumina diariamente, quando nós agradecemos o ar que nós respiramos e que tem quantidade infinita para que nunca nos falte, quando nós agradecemos o fato de estarmos vivos, quando nós agradecemos por mais um dia em que nós temos o privilégio de vivenciar as nossas vidas, quando nós agradecemos as nossas dificuldades e os nossos problemas porque entendemos que isso nada mais é do que uma plataforma de crescimento e de evolução é uma plataforma de fortalecer quem você é, fortalecer o amor que você deve sentir dentro de você, quando nós passamos a ter gratidão verdadeira dentro dos nossos corações pelo alimento, pela nossa comida, pela nossa família, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo nosso dia, pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades, nós estamos nos conectando a essa força, esta força infinita de inteligência, de amor, de possibilidades infinitas que está aí no entorno de todos nós, que está doida para tomar conta do seu coração, para que você possa achar soluções e caminhos para as dificuldades que muitas vezes você encontra aí na sua vida, quando você se conecta ao seu coração, quando você abranda um pouco o diálogo interno da sua mente e passa a escutar o seu coração falar, quando você dá voz ao seu coração, quando você simplesmente põe a mão no seu coração e agradece, agradece por ele estar com você, agradece por ele estar batendo, agradece por ele estar firme e vigilante dentro de você, agradece esse seu companheiro de viagem que vai estar com você até o último suspiro, quando você agradece o seu coração que bate dentro de você, você está de alguma forma se conectando a esta força, nós nos conectamos a essa força, nós ganhamos a ajuda potencial desta força poderosa e absolutamente ilimitada, quando nós silenciamos um pouco o nosso cérebro, nosso cérebro representa a nossa unidade, a nossa unificação em forma humana, ou seja, o nosso ego faz com que nós sejamos apenas um, porém a sua força de energia interna e a sua força de energia que emana de dentro de você, se liga com toda a força de energia que há no universo, e quando você então entende que você não é uma unidade separada dos demais, ou separada de qualquer coisa que exista, quando você entende que você está ligado a todo o universo, a todas as pessoas, a todos os animais, ao sol, as estrelas, ao planeta de uma forma geral, você faz parte em energia de tudo que está no seu entorno, a partir desse momento você consegue acessar esta força espiritual, vem dessa força espiritual toda a sabedoria, toda a força de criatividade, todo o conhecimento usado pela humanidade, cada lápis que foi inventado, o avião, o foguete, a internet, a televisão, o tênis, a camisa, tudo que foi inventado pelo ser humano, de alguma forma foi buscado nesta fonte de conhecimento e sabedoria infinita, agora você pensa o que que isso pode te ajudar, como isso pode ser a solução de muitos dos problemas que você hoje vive em si, basta você sentar um pouco numa cadeira, relaxar o seu corpo, sentir o seu coração e se abrir, se permitir para ser invadido por essa força de amor que está no nosso entorno, ou seja, se torne um canal dessa força de amor e muita criatividade, muitas ideias, muitos caminhos lhe serão ofertados nesse momento, você será tomado ou você estará conectado e conectada a esta força absurda que vai te dar uma vitalidade, um poder, uma condição e uma capacidade que sozinho você jamais terá, sozinha você jamais terá. 10 minutos de relaxamento corporal, respirando calmamente e pensando assim, eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha alma, eu entrego a minha alma a força do amor que está no entorno de todos nós, ou a Deus que está no entorno de todos nós, ou ao universo que está no entorno de todos nós, conforme for sua crença, se for mais para religião, se for mais para ciência, para onde for a sua crença, se ponha à disposição desta força de energia que está no entorno do universo, se ponha à disposição, seja um canal de recebimento de tanta sabedoria, de tanto amor, de tanta vitalidade, de tanta saúde e de tanta harmonia. Perceba bem que o universo funciona de uma forma precisa, que o dia nasce constantemente, que o dia morre constantemente, que as árvores crescem, geram frutos, que os pássaros voam, que a água não para de correr nas cachoeiras e nos rios. Perceba a precisão do funcionamento do universo. Quando você se harmoniza com essa força de energia, você também passa a se mover dentro dessa precisão. Você começa a ter encontros que são precisos, você começa a ter conhecimentos que vão lhe ser necessários na hora em que você precisa. Você vai de encontro a recursos que vão lhe ser importantes na hora exata em que você precisa. Nada te faltará, jamais. Nada te faltará e nenhum mal te atingirá. Jamais. Caso você esteja repleto, repleta de amor e de força e de vitalidade geradas por esta conexão que você pode fazer com esta força espiritual que está no entorno de todos nós. Através da meditação, esse exercício que eu passei, através da oração e você não precisa orar de acordo com os preceitos impostos por muitas religiões. Você pode orar da forma como você achar melhor, simplesmente pedir na sua linguagem, do seu jeitinho, pedir para que papai do céu te acompanhe, Deus por favor esteja ao meu lado a cada passo que eu der na minha vida, me ilumine o caminho, me ajude a sempre estar trafegando pela estrada de luz, me ajude sempre a estar repleto de amor, me ajude sempre a estar repleto de felicidade, eu tenho confiança de que ao seu lado eu estarei sempre protegido, eu estarei sempre protegido, a partir do momento em que você começa a bater um papo direto com o papai do céu, quando você resolve aí conversar diretamente com essa força de amor que está no entorno de todos nós, você já está criando uma intimidade, uma harmonia, você já está criando uma forma de se conectar a essa força espiritual, pode ser feita através da oração ensinada pelas religiões, pode ser feita através de uma oração informal que você crie da sua cabecinha, pode ser feito através da meditação, quando você para, respira, relaxa o corpo e se entrega, pode ser feito através das suas ações generosas, amorosas, do cuidado e do amor próprio que você tem por você, existem várias formas da gente se conectar com essa força espiritual, eu não abriria mão se fosse você de me conectar com essa força de forma nenhuma, nós somos formados por alma, mente e corpo, mente e corpo são os instrumentos de ação, os instrumentos que entram em ação para que alma e espírito possam fazer e realizar o seu caminhar de crescimento, o seu caminhar de evolução, então quem deve te governar não é a sua mente o seu cérebro, é justamente o seu ser espiritual, quem você é de verdade, o seu eu espiritual, a sua alma, quando você relaxa o seu corpo, quando você relaxa o seu coração, quando você presta atenção aos seus sentidos e silencia um pouco os diálogos propostos aí pela sua mente, os seus pensamentos, você está permitindo que a sua alma tome conta de você, quando você permite que sua alma tome conta de você, você está se conectando com essa força de amor que existe no nosso entorno, você está se conectando com toda a energia existente no universo, você se conecta com muita força, com tudo o que está no nosso entorno, eu não abriria mão de se conectar com esta força se eu estivesse no seu lugar, porque isso ilumina o seu caminho, isso alivia o peso do seu coração, isso tira o peso da sua alma, isso te ajuda a se livrar de muitos problemas e muitas dificuldades que muitas vezes você não consegue se livrar, na minha vida, quando eu era mais jovem, estava passando por um dos períodos mais negros da minha história, um problema que eu estava vivenciando e que eu não tinha, pelo menos não me enxergava capaz de resolvê-lo e era um problema terrível e eu não conseguia dentro de mim encontrar forças ou me enxergar em condições de resolver foram as orações que iluminaram meu coração, foram as orações que abriram meu caminho, foram as orações que me deram vitalidade e força para seguir em frente, desde lá eu nunca mais duvidei da força que tem esta conexão entre nós e esta força espiritual de amor que está no entorno de todos nós, não tem ser humano nessa terra que tenha encontrado o caminho pleno da felicidade da harmonia do amor e da prosperidade que não esteja absolutamente conectado a essa força espiritual seja através da meditação das orações ou simplesmente das suas ações promovidas pelo sentimento de amor absoluto por você ou pela pessoa e pelas outras pessoas que estão aí no entorno de todos nós então vai essa dica aí absolutamente especial para você se conectar a essa força mais poderosa que existe no universo para que você possa ganhar vitalidade força clareza luz o suficiente dentro de você para poder se desencalacrar das piores situações que existem que estão em torno de todos nós a recomendação do nosso filme de hoje é o filme Excalibur Excalibur é um clássico de 1981 que conta a história do rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda para quem não se lembra é aquela historinha do garoto fraquinho que tira uma espada de uma enfiada numa pedra e a partir daí ele se torna o rei o famoso rei Arthur essa espada representa a força espiritual que nós temos dentro de cada um de nós quando você consegue tirar essa espada da pedra quando você consegue acessar essa força espiritual que tem dentro de você você ganha este poder e esta força absoluta então eu gostaria de recomendar esse filme para vocês para que vocês possam assistir aí como é bacana a representação que essa história faz sobre o acesso que nós devemos fazer às nossas forças espirituais assista aí esse filmaço esse clássico Excalibur que conta a história do Arthur do rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda não deixe de assistir você vai gostar desse filme muito obrigado por você me dar a coisa mais preciosa da história da sua vida que é o seu tempo muito obrigado por isso e se conecte a essa força de amor e dê um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida faça isso antes que seja tarde demais porque vai ter uma hora que vai acabar toda a dor todo o sofrimento e toda a alegria vai ter uma hora em que o destino vai dizer pra todos nós aquela palavrinha que todos vamos escutar mas que ninguém quer ouvir corta o mais... o mais... Legenda Adriana Zanotto